E aí galerinha, beleza? Então, vamos mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz a regulagem de um farol projetor no Honda Civic e também outros carros, serve para outros carros. Aqui a gente cola o carro máximo que dê aqui na parede, que a gente deixou bem próximo a gente liga os faróis e vamos marcar aonde está a linha de corte dele. Aqui a gente marcou um traço aqui e bem no centro a gente faz um dentinho e sobe seguindo aquela linha do projetor. Nesse farol aqui não vai dar um corte 100% porque a lente está um pouco amarelada e trincada então não vai dar um corte liso para mostrar para vocês. Mas já vai dar para ter uma noção. Então o centro do projetor vai ter que ficar aqui e a altura abaixo dessa linha porque se você colocar acima dessa linha vai ofuscar quem vem na direção aposta. Então vamos afastar o carro aí e vamos mostrar para vocês. Aqui galera, vou mostrar para vocês, vou apagar a luz para mostrar melhor. É porque esse farol como eu expliquei para vocês, olha como é que a lente dele está. Então ele não vai dar uma linha de corte perfeita, mas a gente consegue notar que o centro da iluminação dele está exatamente onde a gente marcou na parede e o outro lado a mesma coisa. A parte mais forte da iluminação se encontra exatamente aqui. Então o corte desse projetor ele vem aqui assim, nessa área, sobe e continua até aqui. Lembrando que esse projetor está com lâmpada alógena, então o corte não consegue ficar tão definido não por causa da lâmpada e sim por causa da lente aqui. Se a lente tivesse cristalina, o corte lá ficava bem definido. Beleza galera? E para fazer essa regulagem, a gente tem alguns pontos de fixação aqui para regular. Deixa eu pegar o flash aqui do celular e mostrar para vocês. No caso do Honda Civic, vamos ligar o flash aqui. A gente tem aquela regulagem aqui, a principal. Essa é a regulagem de altura e bem lá no canto, não sei se vai dar para pegar, na reta lá do conector, tem a regulagem lateral. Que a gente regula aquele ponto de fixação que fica exatamente aqui. É um pouco complicado de regular, mas é possível fazer essa regulagem lateral que joga o flash para cá e para lá. Beleza galera? Então essa aqui ficou a regulagem. Dá uma piscada no alto aí. Só para mostrar aqui para a galera como é que ficou. Esse é o alto, baixo. Coloca o baixo. Esse é o baixo. Então, gostou da nossa explicação de como é que vocês fazem essa regulagem de altura? Não esquece de deixar o like, se inscrever no nosso canal. Tamo junto, fiquem na paz.